Não passam de um plano de imbecis. Que nós somos uns imbecis? O único imbecil que tem aqui é Kakaroto. Isso é porque confiam demais na sua força e não sabem usá-la corretamente. Silêncio, esse péssimo costume é seu, Kakaroto. Oh, calma aí, Vegeta. Eu disse que você tem metade da culpa. Não tem sentido você falar mal de mim assim. Cala a boca! Graças às suas burriças, precisamos fazer a fusão mais uma vez. Então vamos fazer de novo e assunto encerrado. Certo, você não entende o que isso significa? Mas como assim? É alguma coisa grave. Vamos ter que ficar naquela pose vergonhosa e não gosto disso.